E aí galera, dizem que em Paraisópolis, São Paulo tem umas construções da hora, construção maneira tem aqui no sítio dos Morro Guarulhos, vem comigo, vem comigo, veja aqui essa construção que eu mesmo fiz esse prédio, 2 metros e 40 de largura por 4 metros e 80 de profundidade, olha aí, olha a lateral lá, como eu expliquei, 80 metros, 80 centímetros para a viela aí, para poder fazer o dormitório, senão não cabia nem a cama galera, e essa daqui, olha aí ó, Lanja, tu conhece isso daqui, um abraço para tu, aí ó, construção da hora, 4 metros quadrados e já se faz um prédio aí ó, coisa da hora, olha aqui galera, 1 metro de largura e uma infinidade para o fundo e para cima, aí ó, como é que se faz uma construção, aprende aí ó, miséria, olha aqui a situação, podia estar podre de rico já, é só pegar o muro e construir em cima, podia já ter construído em cima de vários muros aí, olha, já estaria rico de tanto vender casa, olha aí galera, olha o puxadinho, que coisa da hora, que prédio mais equilibrado, acho que fizeram as gaiolinhas embaixo e foram montando um em cima da outra, olha que beleza, e aí, é uma arapuca, é não, é um prédio, olha que delícia, que maravilha, ali acho que é o local da cama, ali em cima, uma rede pendurada e um ar-condicionado para se refrescar, olha só galera, olha que beleza aí ó, olha o equilíbrio, olha que livre, e a sol geladinha ali na parede, isso aí é uma maravilha, hein, olha, aí estão já evoluindo, aqui já é castelo, hein gente, aqui já é castelo no equilíbrio, olha só a situação, vai vendo aí, vai aprendendo, olha a casa do Santos Dumont, quando ele estava fazendo o teste aí no seu 14 bis, abria aquela porta ali e pulava, olha que beleza gente, olha aí essa construção, essa construção é o seguinte, colocaram a janela, a construção estava fresca, olha, o cimento estava fresco ainda, tá vendo ó, a janela tombou, olha aí essa sacada, que coisa da hora, sacada para o nada, a sacada vem primeiro e a porta faz por último, para que fazer porta agora né, opa, a igreja fede todos, aqui tem que ter fé, uns fede mais, uns fede menos, mas todos com fé, e você vê o pastor projetado na parede aí, olha que delícia, ô beleza, que construção, que maravilha, isso sim, olha aquele cano ali à direita, ali é onde a bosta cai lá de cima, parece uma cachoeira, bate lá embaixo, olha aí gente, construíram o prédio, o edifício, mas não fizeram coluna, porém usaram o poste da rua aí, para servir como coluna, e esse daqui, passando em todas as sacadas aí ó, já serve aí para clarear os cômodos da casa, não precisa nem pedir luz da companhia, olha que beleza hein gente, ô maravilha, esse pedeiro é dos nós, está vendo uma escadinha ali, o poste aí da iluminação pública, está feito o andame, aprenda aí ó miserável, vai aprendendo com esse pedeiro, puxa vida, escada da viela que cai, que beleza, escorada com ponta leite, de ano em ano, você vem, troca o ponta leite, está tudo resolvido, olha que beleza, olha aí gente, você tem um metro, você precisa construir uma escada, você pega aí o espinhaço de um camaleão, põe em pé, está feita a escada, olha que beleza, olha aí ó, vai aprendendo, e essa escada aqui ó, o cara projetou, escreveu no papel, desenhou, entregou para o pedeiro, ele imprimiu na parede, só pode ter sido, isso é um xerox, só pode ter sido do papel, olha só, e essa escada aqui, o que é que é isso? está subindo, está descendo, ou é para se esconder da guerra, que diacho é que é isso aqui, alguém pode me explicar, pelo amor de Deus, olha a situação, olha aí amigo ó, como é que faz construção, o cara construiu, deixou os cabos elétricos passando tudo por dentro, é bom que já serve de varal né gente, olha a situação, e aqui, quem chegou primeiro? A construção ou o transformador? quem é que chegou primeiro? Pelo amor de Deus, fala para mim, olha a situação desse transformador, olha aí meu amigo, é uma sapataria? É uma borracharia? Não, é sapata feita de pneu, isso é que é evolução, isso é que é engenharia meu amigo, olha aí essa coluna, vários tijolos baianos equilibrados e está feita a coluna, vai aprendendo aí amigo, olha a situação aí ó, aprende com esse camarada, e aqui, é uma coluna ou é uma perna, parece que tem até um joelho ali, eu acho que é uma casa flutuante, ela está andando por cima das árvores aí, olha que beleza, isso sim, olha aí amigo ó, puxadinho, puxou, esticou do outro lado da rua, bateu duas colunas, fez o seu puxado, e ainda é garagem, ainda, ar-condicionado, olha que beleza ó, olha a situação do camarada, aparecendo a casa do meu amigo Zé Mago, abraço meu amigo, olha aí, olha o equilíbrio, olha o equilíbrio aí ó, começa estreitinho, 2 metros, 2 metros e pouco, e vai largizando para cima meu amigo, afinal está lá em cima, ninguém tem dono, olha aí, se você não tem espaço dentro de casa, a churrasqueira é colocada do lado de fora, modelo 3D, dá-se um jeito né amigo, olha aí ó, brasileiro é desenrolado, olha aqui, esse aqui também já aprendeu, botijão dentro de casa é perigoso, então, amarra-se um cinto de segurança e joga do lado de fora, olha aí ó, casa modelo Japão, aqui é para prevenir acidentes da natureza, os terremotos, olha a situação aí, olha meu amigo, caprichou hein, e aqui é uma mão francesa ou é uma mão baiana, olha a quantidade de tijolo baiano ali segurando o muro, gente, olha que beleza, que da hora, aqui ó, aprende comigo miserável, ô meus vizinhos, meus amigos, como é que faz contrapiso aí ó, para você não estragar o contrapiso depois, essa situação, e aqui ó, é assim que se faz andanha, aprenda aí ó, vai fazer um reboco aí, para que ficar sofrendo, juntando madeira, fazendo andanha, aqui a situação, como é prático e fácil, olha aí, cinto de segurança, de responsabilidade, esse é top das galáxias, não pode escorregar, senão morreu infeliz, olha aqui, olha que balancinho confortável, olha o camarada chega tá cochilando, tá num conforto que é uma beleza, olha só a situação, olha aí o cara aqui trabalha só dando, como é que é, eu falo direto, o cara solda a própria escada, eu quero é ver tirada aí agora, seu inteligente, e essa escada aqui é o seguinte, ou foi mal projetada, ou então vieram à noite e puxaram a escada, só pode ser, não tá acessando porta nenhuma, que situação é essa? Olha aí amigo, você vai pela direita e o deficiente, você vai pela esquerda, o deficiente vai pela direita, olha a situação, que deixaram aqui pro cadeirante, é isso aí galera, você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, deixa um like aqui pra nós, não custa nadinha, compartilha, comenta, é isso daí, valeu, aquele abraço, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí,